E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Outono se despedindo, inverno chegando, mas na folhinha. E às 17 horas e 51 minutos, chega a estação teoricamente do frio, que não vai ser de muito frio não. Vamos ter aí calor pelo menos até o final de semana. Tempo seco, estado de atenção em algumas cidades do interior, com baixa umidade relativa do ar e focos de queimada continuam lá em cima, batendo recordes em todo o estado de São Paulo, também no Pantanal. Situação de instabilidade longe de acontecer, não chove, faz mais de mês que não chove e estamos aí com situação preocupante de secura no ar. Tempo de sol, cuidado, protetor solar, não muda nada. Segunda-feira começa a mudar um pouco. Grande abraço, tchau.